A Letícia! A Letícia! O óculos! Verdade! Ela está passando para a cara dela! Minha cara está péssima! Eu acho que é melhor botar máscara mesmo! Eu me chamo Beatriz Minas e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal! Vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vlog do Detox! O que é um Detox? Mãe fala! Deve estar pensando a alma! Só que essa vez eu tenho a qual mesmo? Hackeados! Vão ser quatro? Vai ser... Foi ontem de noite que eu esqueci... Não consegui gravar porque meu celular... Fiz fixo! Estou tomando café agora! No caso super atrasada! Excelência do trabalho! E aí galerinha, tudo bom? Então... Acabamos de sair do... Saindo aqui... Agora são meio-dia e meio, eu acho! Pouco tempo para almoçar, mas é tudo bem! A gente mora perto, está tudo certo! E eu acabei não conseguindo filmar muito, mas foi muito bom a pregação de agora! Foi pastor Tom, que ele é missionário também, se não me engano! E o outro pastor eu não me lembro, mas ele era professor, se não me engano! E a pregação dele foi muito boa! Foi bem forte! E aí eu encontrei com a Ana Clara também, só que eu não filmei lá com ela não! Eu não filmei nada agora, né? Mas tudo bem! E aí eu comprei essa pulseirinha do Detox! Oi gente! Voltei! No caso eu já estou em casa! Agora eu estou... Troquei de roupa também, porque eu decidi que todas as pausas... Se eu vier para casa eu vou trocar de roupa! Porque eu não saio muito para usar roupas diferentes, entendeu? Então eu vou aproveitar o Detox para isso! Eu não saio por conta da escola mesmo, gente! Porque eu não vou sair de manhã e a escola eu tenho aula! Então... Oi! E a tarde eu tenho aula, hein! É... É... O que você quer falar? Não consegui filmar o culto de novo! Ah, cala a menina, né Sofia? Não consegui filmar o culto de novo, porém... A gente vê que vai tirar foto com Raquel! Raquel! Ou o Jay também! É... É... Meu Deus! Que câmera péssima! É... Eu vou... A gente tem que ir logo, porque senão ela vai embora! Cadê ela? Ela está ali! É... E é isso! Mas a próxima vez eu vou tentar filmar mais o culto e o louvor e tudo! Já? Acabou? Uh! Recente! Ah, come... Ah, Leite! Pediu o óculos! O óculos! A gente vai botar os outros! A gente... A gente não sabe... A gente não sabe fingir a naturalidade! Gente, hoje é o nosso dia, cara! Agora a gente precisa só achar! A mulher tá botando a Joshua, a Caleb! A mulher tá botando a Joshua, a Caleb! Imagina! Agora você botando a Joshua, a Caleb, o pastor e a pastor! E Sarah, Sarah, Sarah! Sarah, Sarah! Meu Deus! Meu Senhor! Não, Sarah não! Eu sou desinibida, mas pra gente na minha idade eu não sei! Seu óculos, cara! Eu posso tirar foto pro seu óculos! Era pra ter filmado! Bora! Era pra ter filmado isso! É o meu! Pode eu achar ela, né? Pode eu achar ela, né? Pode eu achar, gente! Calma! Tive filmando aí, ó! Eu sou youtuber, galera! Me aceitem! Gente, eu perdi meu celular, mas pelo menos eu tô filmadinha de perto! Vou mostrar, pera! Nada de salto! Meu Deus, pera! Oi, gente! Olá, ó! Gente, tá tudo certo! Eu achei meu celular! Ele nunca saiu da minha cadeira! Eu que saí da cadeira e deixei ele lá! Mas tá tudo certo! Ninguém vai pegar ele onde ele tá, não! E é isso! Falta dois minutos pra voltar! Eu tenho que terminar esse Huffles! Gente, me perdoem por esse outro coletivo, mas eu tava muito feliz de estar no Detox! Aí misturou tudo e eu fiquei muito, muito animada! Mas é isso, gente! Me aturem! Tá tudo bem! Música Ah, não vai dar pra filmar, mas eu tava perto ali de onde a Jay tava gravando de novo! Gente, meu vídeo vai já todo em cima da Jay, desculpa! Música Vamos bater papo sobre o love agora, galerinha! Estamos tristes, pois estamos soltas! A cada dia que passa, a gente ama a cada dia mais! Música 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 Aconteceu mesmo, mas aqui não aconteceu não! Música Parabéns! Eu quero meu Boi Credo! Música Música Vai lá, vai atrás da produção! Pode ir lá, os dois podem ir lá atrás da produção! Música É assim que se faz, a gente tá precisando de homem aqui! Música 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 Aconteceu tanta coisa já, boy, que eu tô perdida! Música Música Nossa, o dia de hoje foi... Música Foi tenso, gente, o dia todo na igreja! Música Não, isso não foi tenso, isso foi legal, pô, mas... Música 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 Essa calça E essa blusa Eu gosto de ter aquela criança também, mas É só quando tá frio, em um momento que não está Você olha pra história de Davi Se você gosta de ler a Bíblia Se você não gosta, você deveria gostar Mas você vai olhar a vida de Davi E você vai falar, gente, isso aqui Tá acontecendo comigo Olha, eu já passei por isso aqui Olha, eu tô passando por isso aqui Quando você mergulha na vida de Davi, você se enxerga Em vários momentos Você se vê em vários momentos, você fala, parece comigo Boa tarde, amigos Hoje é o penúltimo dia do Detox Sexta-feira, dia 17 De junho E a gente veio no shopping pra almoçar Hoje vai começar Vai ter só a tarde Então por isso que a gente tá no shopping, né, no caso É porque pela manhã não teve nada Vai começar às 3 horas da tarde Agora são duas As quatro Quatro? Começar às... Ah, vai abrir 3 e meia Ah, vai abrir 3 e meia Mas o começo, por si, 4 A gente tem que estar lá Tem que estar lá um pouquinho mais cedo do que 3 e meia Entendeu? E... É isso, gente Depois eu mostro o meu look A sensação do Cheiras era no meu sonho quando era menor Olha que lindo, pô O Daniel e o Spider-Man Olhando assim para o The Mickey, né Mas... Ah, boa Ai, o da Minnie É branco e vermelho Nada a ver, pô Do Batman O povo deve olhar pra mim e falar Quem assiste o trem que tá filmando tudo Mas tá tudo bem Oi, gente Oi, gente Gente, entramos mais cedo Ô, dessa vez estamos aqui mais cedo Não entramos mais cedo Porque a gente não foi na pré-venda Realmente, ficou obrigado O negócio tá na segunda fileira Lá é reservado E a gente aqui Gente, acabei de pegar o celular de volta Porque tava com minha mãe pra carregar Eita, a luz toda cagada Porque tava com minha mãe pra carregar Porque senão eu não ia conseguir filmar nada pra vocês E agora que carregou Eu vou filmar também mais um pouquinho do culto Galera, mulheres Ana Clara botou meu coisa aqui Pra todo mundo que quiser roubar Nesse aqui Vai, cara Tá, querida Não é um negócio de 20 reais que eu compro na esquina, não Tá bom? Muito obrigada Tá xingando Tá xingando pelo E eu sou Beatriz Gabrieli Beatriz Melo, tanto faz Ela tá xingando pelo Ourinho Ah, na esquina Mas eu falei esquina Não quer dizer onde é, Perulinho Foi o Ourinho Não irão lá Enfim, é isso, galera A gente tá comendo Gente, são 15 minutos Vai acabar o tempo Ela tá achando da cara dela Dona do Dom Olha aqui Essa menina aqui Chamada Rebeca de Paula Ela tá roubando seu... 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 Sua... Sua... Eu tô no projeto de elogiar as pessoas mais Eu sou a pessoa mais simpática Entendeu, galerinha? Ah, eu sou muito fofa Muito obrigada Sinceramente, eu não conheço essas pessoas não Ela tenta num lugar que não é pra entrar Aí bagunçam tudo e deixa sujo Eu tirei tudo que eu trouxe E não sujei nada também Cadê a outra menina? Falta no Unho Detalhe, a gente realmente perdeu o louvor Oi, gente Minha cara tá péssima Eu acho que foi melhor botar máscara mesmo Acabou de acabar o culto Agora são 10 horas Exatamente, se não me engano O congresso Mas não é o congresso Não acabou o congresso Acabou um dia O penúltimo dia Entendeu? O dia do congresso Acabou o penúltimo dia do congresso Agora você volta amanhã Pra acabar completamente É... Tá dando pra ouvir Espero que esteja Porque se não tiver Vai ser realmente complicado Oi, meu canal Vocês não vão me ouvir Porque tá alto o sol Então eu só queria dizer que... Oi Ela tá fechando a água aqui Boa noite Porque esse é o seu lugar É ali na frente Muito linda Pelo amor de Deus Alguém vem que avisar Coitada Eu tô acabada Eu já chorei Eu já suei Eu já morri Eu já fiz tudo Um, dois, três E aí, gente Linda do meu coração Tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem Tá? É... Faz um tempinho Ou não Acabei de sair Que agora Tô quase no fim No último dia Já tô triste É... Foi muito incrível Eu me engano E eu vou trocar por uma blusa Que é do Detox em específico Depois do louvor aí Teve a parte que George falou, né? Que mudou o nome do ministério E... É isso Aí depois tinha a pregação No pastor Hernani E a gente foi embora E acabou o quarto dia E aí E aí E aí E aí Oh, oh, oh.